O Pix colocou o Brasil à frente na corrida para a digitalização de pagamentos ou ainda existem obstáculos que o país precisa enfrentar? Descubra agora no Cashless. E olhando especificamente para o Brasil, para esse crescimento no Brasil, a gente fala muito e sempre falou muito do lado das pessoas físicas, do consumidor aderindo ao Pix como transferência, o P2P, pessoa para pessoa. Mas a eBanks lançou um relatório chamado Beyond Borders que olhou um pouco da relação no e-commerce, do consumidor usando o Pix no e-commerce. E eles encontraram que o Pix, na verdade, é o lado do e-commerce e da inclusão financeira. Na verdade, o que eles encontraram foi que o Pix atendeu a uma demanda reprimida. Que as pessoas que faziam compras com o Pix no e-commerce, na verdade, estavam fazendo compra no e-commerce pela primeira vez. Então, eram pessoas que não tinham acesso ao comércio eletrônico, que não faziam compras digitais e que passaram a fazer porque passaram a ter Pix. Então, tem uma relação que eles encontraram entre o Pix, a inclusão financeira e uma inclusão digital, para além da inclusão financeira do Pix, que está acontecendo e existe essa expectativa que o Pix Internacional consiga ampliar essa lógica. Mas acho que sim, para dar alguns exemplos dos dados, que 62% dos consumidores que usaram o Pix para fazer compra e-commerce estavam fazendo compras online pela primeira vez. Então, é um dado bastante representativo. Óbvio, tem umas questões... Ah, os dados são da base das próprias bancas, não é uma base nacional, não é uma coisa que dê para transbordar assim, da base que eles tinham para o país como um todo. De qualquer forma, essa demanda reprimida ali, essa inclusão digital via inclusão financeira via Pix, chamou muita atenção. Ainda tem espaço para inovar, obviamente, senão o Banco Central não estava fazendo, estava lançando soluções específicas para marketplace. Mas aquele primeiro movimento, assim, parece que está sendo feito e está puxando os outros países da América do Sul juntos, da América Latina como um todo. O que você está falando sobre essa relação entre comércio e meios de pagamento, entre o Pix, é um dos temas, assim, objeto de várias pesquisas. A gente viu agora também, recentemente, uma pesquisa da Payments, que é um site que a gente acompanha bastante, que trata das duas coisas, trata muito de varejo, trata muito de meios de pagamento. Algumas pesquisas falando sobre modelos de comportamento no Brasil e em outros lugares do mundo. Algumas sinalizações bem interessantes, anunciado, ou talvez anunciada, a morte do boleto. O Pix, o dinheiro já foi o grande, método de pagamento, nessas compras de lojas físicas e também de lojas digitais. E ele está perdendo cada vez mais espaço, tanto para os cartões, sobretudo agora, depois desse desenvolvimento dos cartões sem contato nas lojas físicas, e mais ainda o Pix também como meio de pagamento nas lojas digitais. Então você começa a ver o boleto bancário caindo, 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 e outros meios de pagamento ganhando força, e aí o cartão e o Pix. É óbvio que o Brasil ainda está no momento, é que o brasileiro ainda valoriza muito a certeza e o imediatismo da compra física. Esse é um tipo de valor que acho que o Brasil perde essencialmente para o México. Tem uma relação muito profunda de essa ideia de fornecimento imediato às compras. Então é por isso que o brasileiro ainda compra muito na loja. Mas isso começa a ter algumas sinalizações de mudança, porque você começa a ver uma mudança no perfil do consumidor também, e algumas mudanças geracionais acontecendo. Então embora você tenha um grupo de consumidores que valorizam mais segurança de dados, e isso faz com que comprem mais físico do que comércio eletrônico, o fato é que mesmo o sujeito que vai comprar numa loja física, ele já faz uso de meios eletrônicos para descontos, para comparação de preços, para diversas finalidades. Então assim, a lógica que você vai começar a olhar é que ele já está integrado, então você não tem mais essa distinção entre físico e digital que você tinha tempos atrás, você via consumidores diferentes, lógicas diferentes, hoje isso está começando a desaparecer, e tem uma tendência de crescimento no comércio eletrônico no Brasil, porque você começa a ver grupos demográficos que são bem mais engajados digitalmente. E aí são as mulheres, os membros da geração Z, e aí os consumidores com nível superior. Então ainda que a gente não tenha um aumento em nível superior, o papel da mulher é cada vez mais presente na economia, cada vez mais presente em compras, e uma transição intergeracional que vai acontecer, naturalmente os membros da geração Z eles vão se transformar em maiores compradores muito em breve, se é que já não são muito relevantes, essa preferência para comprar em loja começa a ficar mais equilibrada, e você vai ver esse processo de integração do físico e do online cada vez mais presente. E aí todo o objetivo dessas inovações no Pix é justamente facilitar essa transição, a gente vê que é o pagamento digital se sobrepondo, seja com cartão não presencial, cadastrar o cartão ali no site, seja no físico com aproximação, seja o Pix, no e-commerce, o Pix na loja física. Fato é que o estímulo para essa transição está acontecendo, o Brasil está liderando na América Latina, está chamando muita atenção no cenário global, e a gente vai continuar acompanhando isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica, clica aí gente, valeu!